Retornamos para o Rio de Janeiro para falar sobre o caso do atendente do McDonald's, que foi baleado, que presta depoimento à Polícia Civil no hospital onde está internado. Matheus Coelzer, a polícia já deve dizer se houve ou não uma tentativa de homicídio? O que se espera? Tiago, ainda não, viu? Mas o depoimento do Matheus foi crucial. Mesmo internado, ele prestou um depoimento de mais de 50 minutos, onde ele pôde trazer esclarecimentos à Polícia Civil, que ainda estava na dúvida sobre o que estava ou o que ocorreu naquele momento. Embora as imagens tenham sido cruciais para que esse caso pudesse ter um andamento em relação ao que teria acontecido. Fica evidente que esse militar já teria agredido o Matheus, de 21 anos, no momento em que ele teria feito o pedido e depois, quando ele adentra o estabelecimento do McDonald's. Ficou evidente, segundo as investigações, que o tiro foi a queima-roupa e se não bastasse já as duas cirurgias que ele passou, agora ficou confirmado também que um outro projétil teria dado problemas em relação à coluna e ele poderia, inclusive, pode perder os movimentos das pernas. Houve diversos protestos nas últimas semanas em relação a isso. Diversos profissionais do McDonald's foram até o local falando que a vida vale mais do que um simples cupom, fazendo referência que ele teria apresentado esse cupom de desconto no momento posterior à compra, o que o Matheus teria falado que não era procedente. E aí sim, então, se teve essas imagens aí das câmeras de segurança mostrando, de fato, a brutalidade. A defesa sustentou uma versão, depois chegou a passar por outra versão, mas o que a polícia fala é que as imagens deixam muito claras a intenção, na verdade, desse militar em fazer essa agressão e depois ter feito o disparo. No primeiro momento, eles haviam dito que teria sido um acidente, o disparo seria de forma acidental, teria ocorrido de forma acidental, mas a polícia está crente que não é o que aconteceu. Esse militar acabou sendo exonerado e também perdeu o porte da arma. Agora, a grande preocupação, segundo os funcionários, é que ele permaneça solto. Tiago.